Dica da minha amiga Célia, de massa para panqueca, tudo um. Um ovo, um copo de farinha, um copo de leite e por minha conta eu vou colocar uma pitada de sal. Nós mexemos tudo, certo? A massa é essa. Esquenta-se bem o óleo e com uma concha vai colocando o líquido da panqueca lá dentro. Agora vamos fritar a massa da panqueca. Bom, eu tive problemas de fogão com queda d'água, ficou mais queimado de um lado, o próprio piso que é irregular aqui na minha casa. A frigideira era muito grande, não era adequada, mas saiu. Saiu, dá para matar a saudade de uma panqueca. Olha como é que ficou, tá? Quem experimentou, aprovou, porque comeu mais do que um pedaço. Olha, comeu um pedação. Aprovado. Com todos os defeitos ficou gostoso.